Com certeza você já ouviu essa música Mas você sabia como surgiu essa música? E se eu te falar que essa música surgiu através de fatos reais? Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley É rapaziada, com certeza você já viu a música Viajo Nela Ou alguns conhecem como a música Prostituta da banda Lambaçaia Mas você sabia como foi que surgiu essa música? Em conversa com o compositor da música e o Tinho Moreno Ele me falou como foi que surgiu Em entrevista com ele, ele me falou que essa música surgiu através de fatos reais E eu gravei uma pequena entrevista com ele no Whatsapp E eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês É bom a gente ressaltar que a banda Lambaçaia ficou bastante conhecida Em todo o Brasil através dessa música Essa música levantou bastante a carreira de Léo Dumov Então vamos aqui pra entrevista que eu fiz com o compositor da música E o Tinho Moreno Fala Emerson, boa noite Aqui é o Tinho Moreno falando Ah, pois é, cara Essa música, ela surgiu Eu morava em Brasília Eu sou daqui da Bahia Mas morava em Brasília Trabalhava em setor de chácara, né Aí difícil pra caramba de mulher Eu passava um tempão lá dentro da chácara, entendeu Quando pegava uma grana lá E descia no centrão lá de Itaguatinga Por ali em Brasília Aí ia procurar os meninos mesmo, entendeu Aí foi surgindo Até que um dia aconteceu Que a gente vai ficando com as pessoas E tem uns que marca, né E essa que eu fiz essa música Fiquei um tempo com ela Marcou legal, né Já era uma pessoa já certa comigo assim Saia nos bailes, né Dona massa tirava a onda mesmo E por aí foi rolando, entendeu Aí tipo quando tinha festa de casal, né E eu não tinha namorada Nem era casado e tal Aí eu tinha que locar uma mulher E a mulher colocava era essa, né Que a dona era massa Tirava a onda mesmo E onde eu chegava a rapaziada Pagava pau Então a música saiu aí Saiu aí que eu Eu já sou tecladista há um bom tempo, né Toco violão E tenho várias músicas E essa Foi um fato reais mesmo Beleza, Emerson? Um abraço aí pra você Pra toda a galera do seu canal aí E é o seguinte Dá uma força pro tio Moreno aí Que nós estamos com um trabalho novo aí Nosso aí Depois vou estar enviando pra você aí Dá uma força pra nós aí, meu irmão Boa noite Pronto, tio Moreno Muito obrigado aí por Estar confiando no nosso trabalho aí De falar um pouco Como foi que surgiu A música Prostituta Vem cá também A gente gostaria de saber também Se você tem outras músicas Na voz de outros cantores Ou só tem essa música mesmo Na voz de Lambaçaia Pois é, Emerson Proposta O pessoal já tem me feito aí, entendeu? Assim Bem antes também Da Prostituta Já teve Só que não chegou a gravar não O pessoal não chegou a gravar ainda não Entendeu? Mas a música mesmo assim Que eu consegui colocar No meio profissional, né Foi a Prostituta Mas agora já tem pessoas Já interessadas, né? Através Quando o pessoal do Lambaçaia Me lançou Como compositor Lá em Salvador Através dali Eu recebi muita ligação Mas até agora Eu não fechei nenhuma música Com ninguém ainda não Entendeu? Agora eu estou trabalhando No meu trabalho mesmo ainda Mas é Estou com 15 músicas No CD de pisadinha novo agora Mas não lancei ainda não Entendeu? Depois que eu lançar Aí com certeza vai aparecer Alguém para gravar Entendi Entendi Você teria alguma palavra assim Para agradecer Alambaçaia Por ter gravado essa música sua E ter Feito bastante sucesso E também ter levantado O seu nome aí No mundo da música Você teria alguma palavra Para agradecer Pois é, Emerson Com certeza Eu tenho muito De agradecer O Rafael Rafael Moura O Ricardo, né? E o pessoal todo da banda O Léo também Principalmente o Rafael O Rafael Pense num cara sincero Quando eu entrei em contato Com ele Falei que a canção Era minha e tal O cara não virou as costas Para mim Entendeu? Peguei e mostrei Para ele Que realmente Eu sou o dono da música De tudo na música Entendeu? Aí ele ficou preocupado Eu falei Não, cara O que eu quero É me apresentar Eu quero que vocês Me apresentem Entendeu? Porque Eu sempre Sonhei, né? Em chegar onde eu estou E chegar bem mais Também com o meu nome Com minhas canções Aí com certeza Aí ele fechou comigo Para isso E com certeza Me lançou lá em Salvador Para mim foi Grande coisa, né? Porque eu sou um cara Muito simples Eu sou de uma cidadezinha Pequena Entendeu? Eu sou de família Humilde Pessoas mesmo De baixo, então Mas eles Eles foram tudo para mim O Léo também Me apresentou Mas o Léo Me apresentou Por Rafael Moura Entendeu? Porque Rafael Moura Para mim é brother O cara É um dos Empresários Eu acho que Um dos mais fortes Aqui da Bahia Um cara muito sincero Um cara real O que ele falar Que é isso É isso mesmo Tenho a agradecer A galera do Lambaçal Eu com certeza O vocalista Todo mundo A galera A produção Todo mundo Onde que eu Que eles estão Aqui por perto Eu sempre vou Eles me ligam Eu vou lá Participo Para mim foi muito legal Beleza? E quero agradecer Você e também O pessoal do seu canal E legal Tamo junto Qualquer coisa Nós estamos aí Ok, Uitinho Ok Nós agradecemos Por você ter falado Um pouco sobre a história Dessa música E nós que agradecemos Por tudo E obrigado Sucesso na sua carreira Vou deixar o link Aqui na descrição Para as pessoas Passarem lá E poder conferir Também um pouco Do seu canal E da sua música Beleza? Muito obrigado E tamo junto Sucesso Pois é rapaziada Muito engraçada Essa entrevista Cara, tá vendo aí Como as inspirações Vieram para ele Fazer essa música Essa música Que fez bastante sucesso Até chegou a concorrer Como música do carnaval Do ano de 2019 E foi uma música Que ficou conhecida Em todo o Brasil E tocou Em 2019 O ano inteiro E até hoje A música ainda É tocada Em quase todos os shows Que a banda Lambaçaia faz As pessoas Perdem bastante Essa música Já que essa música É a música Carro-chefe Da banda Lambaçaia Então gente Isso aí Que foi o que aconteceu Falando um pouco Da história Dessa música Como foi Que ela surgiu Mas eu espero De verdade Que vocês tenham gostado Cara Desse vídeo E se você gostou Desse Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações E deixe bastante like Porque a meta Nesse vídeo É de 550 likes Então deixe like aí E compartilhe esse vídeo Para os seus amigos E comente aqui embaixo O que vocês acharam Desse vídeo Que eu vou estar analisando Com cada um de vocês Muito obrigado Por você ter assistido O vídeo até aqui E até o próximo vídeo